A Polícia Rodoviária Federal informa que houve aumento de mortes em acidentes nas rodovias do Paraná neste ano. O comportamento dos motoristas é o principal problema e tem que ser controlado para salvar vidas. Os números são de janeiro a setembro. Ao todo foram registradas 443 mortes, um crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, os acidentes e o número de feridos também apresentaram elevações, com aumento de aproximadamente 6% nos acidentes e nos feridos. A PRF, com base nesses dados, está intensificando as fiscalizações com radar, com etilômetro. Então, todo acidente o motorista é convidado a ser etilômetro, independentemente da situação, da abordagem, se é acidente ou não, abordagem de rotina, justamente para identificar esse mal motorista e tirar de circulação, que é o objetivo da PRF, tentar tornar o trânsito mais seguro. Entre os tipos de acidentes que mais contribuem para o aumento das mortes, se destacam as colisões frontais e os atropelamentos de pedestres. Embora esses acidentes não sejam os mais frequentes, são os que geram mais fatalidades. Também foi registrado um aumento significativo no número de engavetamentos, que envolveram três ou mais veículos em colisões traseiras. Outros países conseguem resolver o problema. O Brasil não consegue. E cada vez piora mais. É um problema abandonado, um problema sem pai. Não tem quem se preocupe com isso de verdade. E nós pagamos o preço. Está aí todos os dias, nos jornais, no noticiário. O número de mortes sempre aumentando, sem que haja uma reação da sociedade, e principalmente da classe política, que deveria e tem verba para resolver esses problemas, através da conscientização. Mas nada acontece e a gente vive esse drama.